Em nosso programa de hoje, vamos trapegar pela área da comunicação como olhar sobre as questões sociais de maneira geral e, mais especificamente, os temas de raça e gênero. De que forma um jornalismo consciente e engajado pode fazer com que amplos setores de nossa sociedade se informem e ganhem a capacidade de se posicionar sobre temas importantes, incluindo, como não poderia deixar de ser em nossos dias, os problemas da saúde. Qual é a sua raça? Negra. Qual é a sua cor? Preta. Qual é a sua raça? Negra. Ainda que contemos com algumas experiências, o quesito raça-cor ainda não é uma rotina no Sistema Único de Saúde. Por isso, o Movimento Negro e Especialistas em Relações Raciais vem promovendo uma série de ações para sensibilizar a população e o próprio governo para que o quesito raça-cor esteja presente em todos os cadastros do Serviço de Saúde. Qual é a sua cor? Branca. Qual é a sua raça? Eu não sei. É uma mistura muito grande. Qual é a sua cor? Sou negro. Qual é a sua raça? Negra. Qual é a sua cor? Branca. Qual é a sua raça? Brasileira. A minha cor é morena e minha raça é negra. Negra. Qual é a sua raça? Negra. Qual é a sua cor? Morena. Qual é a sua raça? Negra. Qual é a sua cor? Negro. Qual é a sua raça? Não sei. Cada brasileiro, cada brasileira, experimenta no dia a dia o sabor de ser o que é. Branco, negro ou índio. Mas, ainda assim, a população tem dificuldade de dizer qual é a sua cor, qual é a sua raça ou etnia. A dificuldade de classificação é ainda mais difícil quando as pessoas têm que optar por uma dessas alternativas, branco, preto, pardo, amarelo ou indígena, que são as categorias utilizadas pelo IBGE. O mais complicado de escolher a melhor alternativa é lidar com o medo dessa informação ser utilizada para discriminar. E este medo só se faz presente porque o preconceito existe e a discriminação racial acontece com frequência. A falta de discussões políticas sobre a importância do quesito cor faz com que as pessoas permaneçam desinformadas e com dificuldades em abordar e serem abordadas sobre este assunto. Nossa convidada de hoje tem um currículo simplesmente excepcional. Jornalista com pós-graduação em Comunicação e Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, tem experiência em gestão de comunicação, gestão de mudança, assessoria de imprensa, gerenciamento de crises, mídias sociais, planejamento estratégico, enfrentamento às desigualdades de gênero, raça e etnia, diversidade e promoção da saúde. Tem trabalhado com instituições como Fala Preta, Oxfam, Pnud, Fundos de População das Nações Unidas, Instituto Uribanco, Dataprev, Prefeitura de São Paulo e Ministério da Saúde e é atualmente colunista da revista Raça. Vamos conversar com a jornalista e ativista social Raquel Quintiliano. Raquel, é um prazer enorme recebê-la aqui em nosso programa. Em primeiro lugar, agradecendo por você ter aceito o convite. e os parabéns que a gente tem aqui dar pela sua brilhante carreira. Agora, conta para nós onde é que veio essa ideia de fazer jornalismo. Eu que estou muito feliz, eu que agradeço o convite. Eu acho que vai ser muito interessante esse bate-papo. Eu sempre pensei em trabalhar com alguma coisa com comunicação. Acho que desde adolescente eu tinha esse desejo, essa vontade. E eu lembro que quando eu estava no ensino médio, na época era o colegial, o antigo colegial, eu sempre pensava que eu poderia fazer alguma coisa no campo da geografia, ou da história, ou da comunicação. Eu sabia que eu queria contar histórias, falar sobre coisas. Ciências humanas sociais, não ciências exatas. Exatamente. Aliás, em exatas, todo ano eu ficava ali naquela recuperação. Então, eu não tinha a menor condição. Eu sabia, era contar histórias. Gostava de escrever e me comunicava bem. E também observava muito. Eu era muito observadora, gostava de fazer perguntas. Então, eu meio que fui descobrindo que a comunicação poderia ser um caminho. E você gostava muito de ler, com certeza. Olha, eu lia pouco naquela época. Eu lia muito jornal. Eu gostava de ir à biblioteca para ler jornal. Eu lia pouquíssima literatura. Eu gostava muito de ler aquilo que estava acontecendo no dia a dia. De ler sobre o cotidiano. Então, aqueles livros que eu tinha que ler ali no ensino médio, que eram os livros obrigatórios, eu lia por obrigação mesmo. Eu não tinha o menor interesse de ler aqueles livros naquele momento. Eu queria saber da vida. Eu queria saber como a vida estava sendo contada no meu tempo. Então, eu gostava muito de ir à biblioteca, ler jornal. Eu fui pegar gosto por livro no final da faculdade, Eu acho. E quando você foi fazer comunicação, havia muito poucos, pelo menos com visibilidade, muito poucos jornalistas negros, especialmente mulheres negras como jornalistas. Foi isso? Como é que você encarou isso? Um obstáculo, um desafio a ser superado? Olha, quando eu decidi que eu queria fazer comunicação, foi um pouquinho antes de eu entrar na universidade. Um ano ou dois antes, eu conheci uma pessoa que me chamou, eu falava que eu gostava de comunicação e queria escrever, e me chamou para escrever numa revista de imprensa negra, que chamava a Revista Seu Engando, que não existe mais. Ela durou uns dois ou três anos. E eu lembro que uma das primeiras matérias que eu fui fazer foi no Núcleo de Consciência Negra da USP, que tinha um cursinho pré-vestibular para estudantes negros, para atentarem uma universidade pública. E eu fui, fiz aquela matéria naquele momento, me apaixonei pela ideia daquele cursinho, e fui estudar lá. Então, antes de eu começar a universidade, eu já estava lidando com comunicação e com imprensa negra. Então, a minha referência de comunicação já era de gente que comunicava e de pessoas negras que estavam comunicando sobre o que estava acontecendo na nossa comunidade. Então, eu já entro pela imprensa negra. Eu começo a fazer parte da comunicação pela imprensa negra. Eu fui observar muito depois de que pessoas como eu não estavam nos espaços que eu circulava enquanto comunicadores. Mas isso foi dez anos depois, talvez. Agora, você, mesmo depois de uma retrospectiva, de uma análise retrospectiva, você acha que enfrentou alguma dificuldade específica pela sua condição de gênero e raça? Sem dúvida, até hoje. Eu acho que, eu costumo dizer que agora, na pandemia, eu não tenho enfrentado o racismo todos os dias, porque eu estou dentro de casa. Ao sair da rua, inevitavelmente, você enfrenta o racismo ou a discriminação de gênero. Nosso país é extremamente racista. Então, no ambiente de trabalho, na rua, no supermercado, na farmácia, em qualquer lugar que você anda, em que você circula, você vai se deparar com isso. E na comunicação também. E na comunicação, isso se revela de uma forma muito perversa, porque na comunicação, por vezes, a gente está lidando com a imagem, seja um jornalista que trabalha com vídeo, ou com foto, ou com qualquer coisa que passe pela ideia da imagem, aí tem um agravante. Por isso que é muito difícil a gente encontrar jornalistas negros e negras nas frentes das câmeras. A gente acaba encontrando ali, no backstage, na redação, na produção, o pessoal que está atrás de todo aquele aparato. Mas as pessoas que aparecem seguem sendo as pessoas brancas, mesmo a gente vivendo em um país de maioria negro. Você não acha que isso deu uma melhoradinha de um tempo para cá, especialmente depois daquele incidente terrível envolvendo o George Floyd, lá nos Estados Unidos, e a repercussão que aquilo teve porque o que eu tenho visto agora é uma coisa muito curiosa. Esses jornalistas brancos que nunca se dedicaram ao tema falarem de racismo estrutural e coisas desse tipo. O que você acha? Eu não vou dizer que melhorou, mas eu estou bastante feliz de ver mais pessoas negras na frente das câmeras e também, às vezes, na produção. Isso me alegra bastante porque eu não tenho dúvida de que só quando a gente está lá, a perspectiva, a narrativa, a forma de contar uma história muda. Agora, por outro lado, a gente também tem uma série de equívocos de jornalistas negros, mas, sobretudo, de jornalistas brancos ao fazer essa abordagem e pegam esses jargões, já virou jargão, racismo estrutural, as pessoas falam sem saber o que de verdade significa. Mas eu acho que eles também têm que falar. É responsabilidade do comunicador e da comunicadora, independente dele ser negro ou não, abordar as pautas que estão na nossa sociedade, entre elas o racismo. Então, eles vão ter que aprender a lidar com isso. Eles vão ter que estudar para poder fazer a melhor abordagem. Nós, que somos da área de comunicação, também é a minha graduação, a gente, claro, que tem um olhar muito crítico em relação a, especialmente, a esse material audiovisual e esse material de televisão. E uma coisa que eu tenho visto que tem me impactado positivamente é a presença, agora, muito maior de negros nos anúncios. Inclusive, anúncios voltados para a classe média, a família negra que aluga uma casa para passar as férias, uma mulher negra dirigindo um automóvel, coisas que a gente não via. Isso é bem interessante. Isso não só é interessante, mas isso é resultado de uma luta do movimento social negro. A gente, desde a década de 80, o movimento negro vem dizendo que a gente precisa estar nas campanhas, nas peças publicitárias, que a gente precisa estar na mídia, que a gente é consumidor, que a gente tem a dizer, que a gente tem a comentar. E, de lá para cá, a gente começou a avançar bastante. Existe aí o Estatuto da Igualdade Racial, que fala sobre isso. Existe uma série de instrumentos normativos que vão dando a linha para que a nossa publicidade também possa representar a sociedade brasileira. Então, assim, isso está acontecendo de uma forma... Não sei se é um pouco maior ou a gente vê mais agora, mas, de qualquer forma, é algo que vem sendo construído e agora a gente está chegando nesse momento em que as pessoas conseguem se ver numa gama grande de comerciais de televisão, de produtos e coisas desse tipo. E também o próprio movimento negro, nesse momento, também está questionando mais, está deixando de comprar daquela marca que ele não aparece, que ele não se sente representado. Então, a população negra também está reivindicando esse espaço. Então, acho que por isso que a gente acaba vendo mais publicidade com pessoas negras hoje. E isso tem provocado... Evidentemente, você acho que focalizou muito bem essa história do protagonismo do movimento negro nesse processo, mas tudo isso também tem provocado da parte de algumas empresas, de algumas empresas importantes, a percepção de que elas ganham com isso. não apenas elas ganham colocando negros nos anúncios, portanto, pegando mais o público negro, mas elas ganham também inserindo negros dentro do seu quadro funcional. E algumas empresas têm trabalhado com isso. Como é que você vê esse processo? Elas ganham financeiramente e elas sabem disso há muito tempo. Na década de 70, 80 e 90, a gente via em qualquer loja de cosméticos uma quantidade de produtos direcionados para a população negra. Então, a gente sempre foi ao mercado e a indústria, o comércio sempre enxergou isso. Agora, a gente está vendo uma transformação. A gente está começando a aparecer na publicidade e a gente também está começando a aparecer dentro de quadros de maior relevância dentro dessas instituições. E aí é que a gente consegue fazer a diferença e implementar, de fato, políticas de equidade racial. Então, se antes era a empresa nos vendo essas instituições que majoritariamente são dirigidas por pessoas brancas, que muitas vezes pouco se importam com enfrentar o racismo, elas enxergavam a gente como um consumidor em potencial. Nesse momento, com a entrada de pessoas negras em postos de tomada de decisão, a gente começa a ver uma diferença também na política dessas instituições. ficou difícil defender certos produtos se você não defende a causa, ainda que seja só o marketing. Eu gostaria muito de saber como é que se deu essa conexão que você fez entre comunicação e saúde. Mas isso vai ficar para o próximo bloco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.